Um dia, vivi a ilusão de que ser homem bastaria que o mundo masculino tudo me daria do que eu quisesse ter Que nada, minha porção mulher que até então se resguardara É a porção melhor que trago em mim agora É que me faz viver Quem dera pudesse todo homem compreender, oh mãe Quem dera ser o verão, o apogeu da primavera E só por ela ser Quem sabe o super-homem venha nos restituir a glória Mudando com Deus o curso da história Por causa da mulher Mudando com Deus Mudando com Deus Mudando com Deus O super-homem venha nos restituir a glória Mudando com Deus o curso da história Mudando com Deus 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL